Oi gente! Não reparem a minha voz, eu tô um pouco gripada. Nesse vídeo eu vou dar algumas dicas pra você aí que quer ter os cachos mais definidos. Existem alguns truques que eu faço no meu cabelo pra deixar ele com mais definição e tal, pros cachinhos ficarem mais formados, mas eu vou mostrar pra vocês como que é o meu cabelo sem nenhum creme, sem nenhum produto, nem nada. Olhem isso, ele parece uma nuvem assim. Então eu tenho que fazer alguns truques pra ativar os cachos. Então se você aí já gostou desse vídeo, se você gosta de definição, se você gosta de vídeo de cabelo, clica muito aqui em gostei, se inscreve aqui no canal pra acompanhar os próximos vídeos. E é isso, vamos lá pras dicas. A primeira dica é uma das mais importantes. Entenda qual é o seu tipo de cabelo. Existem vários tipos de cabelo, né, vários tipos de cachos. Vou deixar a tabelinha aí pra vocês verem. O meu é um tipo 3C, 4A, depende muito do jeito que eu uso ele, ele varia bastante. Então é bom você entender qual que é o seu tipo de cacho. Porque às vezes o seu cabelo é um cabelo ondulado, que tem mais dificuldade de formar, né, os cachos, as ondas. Aí você tem que procurar algumas dicas, os produtos específicos. Entender também que todo o cabelo é bonito, independentemente de definição, de volume, enfim. Dois, hidratar e tratar bem o seu cabelo. Não adianta você achar que na hora da finalização, na hora de aplicar o creme de pentear, o produto vai fazer milagre. Se o seu cabelo não tiver bem tratado, bem cuidado. Terceiro, escolha a finalização certa. Às vezes a finalização que você tá fazendo não tá dando certo pro seu... Nossa, essa toalha aqui já tá linda, olha só. Porque às vezes a finalização que você tá usando não é a finalização perfeita pro seu tipo de cabelo. Mas vai muito do gosto também. A finalização que eu vou fazer no meu cabelo agora, junto com vocês, é a fitagem. Começo dividindo o meu cabelo. E outra dica pra quem quer ter mais definição é separar o cabelo em várias mechas. Porque aí você vai conseguir dar uma tensão maior pra cada cachinha. Uma dica é você desembarassar o seu cabelo. Que vai ajudar a deixar o seu cabelo mais alinhado e você vai ter mais facilidade na hora de formar os cachos. Próxima dica, muito importante, é escolher o produto certo. Pro meu tipo de cabelo, o produto que mais dá definição são os produtos mais consistentes. E pra mim, uma das melhores linhas, o nome já condiz, né? É a linha Bora Definida, tô de cacho. Porque tem vários definidores de cachos, vou deixar uma foto deles aí pra vocês. Hoje eu vou usar esse definidor de cachos umidificado, que é bom. Esse é o lançamento da Beauty Fair. E olha essa consistência, gente. E o legal é que agora eles são liberados. Esse aqui, gente, promete dar um efeito gloss, que eu amo. É aquele brilho, assim, um efeito mais umidificado. Ele contém manteiga de abacate, depantenol e óleo de coco. Eu vou aplicando, mecha por mecha, vou aplicando mais água. Não implasto muito o cabelo com o produto, ainda mais que esse é um produto mais consistente. Porque a água, junto do creme, ela deixa o cabelo bem maleável. Ajuda a definir, né? E vai hidratando o cabelo. Tão vendo a diferença, gente? Os cachos bem formadinhos. E aqui, aquela nuvem. Outra dica é dar muita atenção pras pontas do cabelo. Geralmente são as mais ressecadas. E geralmente é a que a gente quer que tenha mais definição. Então, preciso dar uma atenção. Até rimou. Agora, uma outra dica é jogar o cabelo de um lado pro outro, pra gente deixar os cachos mais soltinhos. Próxima dica. Eu vou pegar este tecido de algodão e vou amassar o meu cabelo. Pra tirar o excesso da água, o excesso de produto e deixar os cachos mais leves também. Agora, essa dica, pra mim, é uma das que mais fazem diferença. Eu vou fazer dedo liso em algumas mechas do meu cabelo. Principalmente na parte mais de cima, assim, que é onde vai realçar mais. Pego um pouquinho do produto e vou formando os cachinhos. Eu sempre gosto de fazer o cachinho pra trás, assim. Prontinho, dedo liso feito. Agora é só esperar secar e eu já volto pra mostrar o resultado pra vocês, que é surpreendente. Tcharam! Gente, esse foi o resultado final. Olhem só como os cachos estão definidos. E essa é uma finalização pra quem gosta de definição, mas pra quem gosta de volume também. Porque o cabelo fica bem leve, bem soltinho. Eu amei o resultado desse produto. Achei que meu cabelo ficou bem brilhoso, com brilho gloss mesmo. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça do gostei e se inscrever aqui no canal pra acompanhar os próximos vídeos. Beijos, fiquem com Deus e tchau!